Música Eu jogava na escolinha chamada Naturezinha, né? Que eu jogava em Barrão lá, nessa Naturezinha que a gente não treinava. Estudava a semana toda, treinava no Centro Olímpico. E um dia a gente foi sorteado para jogar o campeonato mundial em Brasília. Aí eu tive a oportunidade de jogar contra a melhor escolinha de Brasília, que é a Brasília Futebol Academia. E fui feliz lá naquela partida, na época meio de campo, pude fazer quatro gols e fui chamado para fazer uma avaliação na escolinha Brasília Futebol Academia. Aí eu comecei a treinar nas escolinhas do Brasília Futebol Academia, junto com Vila Olímpica, mas nunca abandonei Naturezinha. Treinava em tudo quanto é lugar que tinha para treinar, eu treinava no Barrão. Mas o tão interessante que eu gostava de Barrão, que é a paixão mesmo, que eu chegava a faltar jogo de grama do Brasília Futebol Academia para jogar no Barrão pela Naturezinha. Duvido, né, alguém conseguir dar um dois no Barrão. Foi muito bom essa época na Sambaia Sul e também cresci muito lá. O treinador me ligava, e aí, por que você não foi? Ah, passei mal. Estava jogando no Barrão pela Naturezinha. Pois é, né, saí muito cedo de Brasília, uns 13 anos. Estava apaixonado já por Sambaia Sul, acostumado àquele dia a dia de jogar no Barrão, jogar na grama. E surgiu a oportunidade, né? Acabei passando no teste para morar em São Paulo, no São Paulo Futebol Clube. No começo foi muito difícil para mim, para minha família. Até hoje está sendo difícil também. A gente passa por muita dificuldade também, mas tem melhorado bastante. E a gente foi superando o dia a dia. O começo, minha mãe, meus pais, todos ficaram preocupados. Minha mãe nunca chegou a chorar perto de mim assim, mas ela sempre... Eu sei que ela chorava, que dava para ver nos olhos delas. Mas ela sempre foi guerreira, meus pais sempre me apoiaram. E é o motivo principal de eu estar onde eu estou hoje, né? Porque se não tivesse o apoio deles, com certeza eu tinha parado pelo meio do caminho. Em 2003 eu estava assistindo a Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil caiu para o México nos pênaltis. E eu fiquei olhando ali, né? Fiquei, caramba, seleção brasileira, um menino de 17 anos. Aí eu peguei... No ano seguinte eu já estava alojando no São Paulo. Nem imaginava que dois anos estaria disputando uma Copa do Mundo também. Obrigada.